Viver o passado O que seria o cianinha Cheio de fé e virtude À volta da capelinha Da senhora da saúde À volta da capelinha Da senhora da saúde Foi ali onde a se vara Cantou o fado e viveu Mas o fado dessa era Morreu quando ela morreu Mas o fado da senhora Morreu quando ela morreu E da velha tradição Já porque resta hoje em dia Esses tempos que lá vão Não voltam à moraria Esses tempos que lá vão Não voltam à moraria No berço desta cidade Sete choros de magia Sete vozes de menina Sete poemas cantados Em sete notas de amor Cada nota uma colina Sete poemas cantados Em sete notas de amor Cada nota uma colina Teus braços são as velhas Que abraçam o castelo A internura secular Costureirinho da Sé Que veste pelo Santo António Namoricos que vão casar Costureirinho da Sé Que veste pelo Santo António Namoricos que vão casar És Leonor pela verdura Do Tejo tu és a nifa Em presenças do passado Do alto do baio do alto Com o sem chalho traçado És fado que vais cantar Do alto do bairro do alto Com o sem chalho traçado És fado que vais cantar Cada bairro o mesmo fado Com presenças do passado Nas pinturas de Malhoa Olá, cidade mais linda És o dia dos meus dias Como te amo Lisboa Olá, cidade mais linda És o dia dos meus dias Como te amo Lisboa Aplausos Aplausos Se inscreva no canal Cheia de penas, cheia de penas me deito E com mais penas, com mais penas me levanto No meu peito, já me ficou no meu peito Este jeito, o jeito de te querer tanto Desespero Dentro de mim, dentro de mim o castigo Não te quero, eu digo que não te quero E de noite, de noite sonho contigo Se considero que um dia vai morrer No desespero que tenho de te não ver Estendo o meu chile Estendo o meu chile no chão Estendo o meu chile E deixo-me adormecer Se eu soubesse Se eu soubesse que morrendo Tu me havias Tu me havias de chorar Por uma lágrima Por uma lágrima, por uma lágrima tua Que ele queria Que ele queria Não vai Eixaria matar Por uma lágrima, por uma lágrima Por uma lágrima, por uma lágrima tua Que ele queria Me dá Eixaria matar Eixaria matar Eixaria Eixaria